Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que já faz tempo que eu tinha prometido porque já faz mais de um mês que eu voltei de Nova York e eu ainda não tinha feito o vídeo de comprinhas pra vocês. Então hoje eu vou fazer três vídeos, só que eu vou soltar um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã que são das compras que eu fiz em Nova York. Vou começar com o vídeo de compras pra casa. Vou começar falando sobre as comprinhas pra casa. Eu comprei a maioria das coisas pra cozinha, eu não sei porque eu tenho mania de comprar coisas pra cozinha. As duas lojas onde eu mais comprei coisa foi na Anthropology e na Urban Outfitters. Vou começar pelas coisinhas da Anthropology. Vou explicar mais ou menos como é que foi o meu processo de compra. Eu tenho um problema, assim, de chegar na loja e não saber o que escolher, sabe? Se eu não faço uma pesquisa de compra antes. Então antes de eu viajar, eu já tinha entrado no site da Urban Outfitters e da Anthropology e visto algumas coisas que eu tinha gostado. Quando eu cheguei na loja ficou muito mais fácil de saber o que eu realmente queria levar. Porque naquela confusão de promoção e de te oferecerem muitas coisas, às vezes você acaba levando coisa que depois você nem queria muito ou, enfim, você fica confuso na hora da compra. Então eu já tinha pesquisado. Eu sabia que eu queria um recipiente pra colocar, apoiar a colher de madeira quando cozinha. E aí o que aconteceu? Eu encontrei vários desses produtos de apoiar a colher de madeira lá, mas nenhum tinha estampa que eu tinha visto no site. Aí eu chamei uma das atendentes e mostrei a foto, né? Eu tinha internet e eu mostrei a foto. Olha só essa estampinha aqui que eu queria. Tem? E ela falou, ah, vou ver no estoque. E por sorte tinha. Eu achei bem atencioso da parte deles, assim. E é esse aqui. Eu vou mostrar direitinho pra vocês aqui na mesa. Também eu fui numa época boa, que foi o 4 de julho, que tinha muita promoção. Já tinha promoção porque eu acho que julho é uma época de liquidação lá. Mas por causa do 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos, tinha mais, além da promoção, do valor da promoção, ainda tinha mais 20% de desconto ou mais 30% de desconto. Então, por exemplo, esses potinhos aqui eu não tinha visto no site, mas eles estavam com o desconto total 5 dólares cada um. Então eu acabei trazendo 4 desses potinhos, que eu acho legal pra servir entradinhas ou botar petiscos na mesa. Eu gostei bastante desses. Eu já tinha, tava namorando os medidores, que são esses aqui, com os bichinhos. Se você me segue no Instagram, você vai saber que eu já tinha colocado uma foto dos medidores lá no meu Insta. Se você não me segue, é Ligia Baleiro, arroba Ligia Baleiro. E aí também uma coisa que eu não tava planejando, mas que eu tinha visto no site, foi esse porta-mel, que ele é um urso, você coloca o mel aqui dentro e tem a coisinha que você pega o mel aqui pra passar no pão ou na tostada ou no corpo, sei lá, onde você quiser passar mel, você pode. E as minhas compras da Anthropology, de cozinha, de casa, foram essas. Eu comprei mais algumas outras coisinhas, mas eu vou colocar em outro vídeo. E agora vamos para o que eu comprei na Urban Outfitters. Na Urban Outfitters é o seguinte, eu, antes de morar nos Estados Unidos, antes de ter ido qualquer vez para os Estados Unidos, eu já conheci a loja, porque eu morei com um menino uma vez, que ele morou nos Estados Unidos e ele adorava a Urban Outfitters. E ele tinha trazido várias coisas e a gente tinha uma casa super legal, cheia de decoração da Urban, blá blá blá. Então eu tinha essa ideia de que a loja era super legal. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci a loja pessoalmente e eu achei a loja muito ruim. Eu não achava que as peças tinham qualidade, porque vende roupa e vende decoração. Que as peças tinham qualidade, o que eu via no site não eram as mesmas coisas que tinham na loja. Então assim, acabou que eu nunca consegui, morando lá, comprar nada dentro da loja, assim, né? Na loja física. Mas antes de viajar, eu pesquisei algumas coisas e tinha umas coisas que me interessavam bastante, assim, de decoração. O meu erro foi não ter comprado pelo site na hora e ter mandado entregar onde eu estava. Porque eu achei que eu ia encontrar as coisas na loja e na verdade eu não encontrei. O que aconteceu, que foi uma correria, uns dias antes, assim, de viajar, eu fiz o pedido pela internet e fiquei morrendo de medo que não me entregassem até eu ir embora, mas por sorte entregaram. E foram os seguintes itens que eu comprei na Urban. Essa é a coqueteleira de abacaxi. Que eu acho que talvez ela vá virar um porta-treco na minha vida, né? Porque eu não sei. Dá pra fazer assim, mas eu acho meio perigoso, tipo, cair. Mas eu acho ela linda, pra ficar assim em cima do móvel. E olha que ela vem nessa caixa. Essa caixa é cheio de luxo. Dá pra colocar chá aqui dentro ou guardar coisinhas. Achei muito bonita a caixa. Também comprei esse jogo de talheres. Que vem quatro de cada. Vem quatro colheres, quatro garfos e quatro facas. Que eu namoro há um tempão. Eu não usei ainda. Eu não sei se descasca, se não descasca. Depois eu conto pra vocês. Eu espero que não. Mas assim, outra coisa que eu queria falar sobre a Urban Outfitters. Quando você entra no site, a minha dica é leiam as resenhas. Leiam os reviews que as pessoas deixam. Porque nem todo produto tem review bom. E a maioria tem review ruim. De que a peça ou o tapete desbotou. Que colocou na máquina e se desfez inteiro. Que tinha uma ideia na foto. E daí quando chegou o produto era completamente diferente. A cor era estranha. Não era a mesma coisa. Então vocês olhem bem. E daí decidam se vocês querem comprar ou não. Porque tem uns reviews bem ruins. Também na Urban Outfitters eu comprei mais duas coisas que não estão aqui. Porque eu já estou na mala do bebê. Que foram um tapete de bichinho. Que é esse da foto. E uma cortina de banheiro. Que eu não sei ainda em qual dos banheiros eu vou colocar. E por último, mas não menos importante. Que eu acho que é uma das coisas mais originais. Das compras mais originais. É esse relógio do gato Félix. Que ele... Ele não está ligado, né? Mas ele rola o olhinho assim. O gato olha para um lado e olha para o outro. Não sei se vocês vão lembrar dele. Dos desenhos animados antigos. E ele tem um rabinho. É essa caixa aqui. O rabinho está dentro da caixa. E o rabinho também bate de um lado para o outro. Eu achei muito legal. Eu até fiz uma pesquisa com vocês no Stories. Para ver que cor eu comprava. Se eu comprava o vermelho ou o preto. E vocês disseram o preto. E aí eu consegui me decidir. E não vejo a hora de colocar ele em casa. E mostrar para vocês ele funcionando. Esses queridos foram as minhas compras para casa. Não foi muita coisa. As coisas mais caras. Realmente a conta mais cara foi a da Urban Outfitters. Porque não teve muito desconto. As coisas da Anthropology foram baratas. O que eu comprei, né? Esses foram todos itens de promoção. Então a conta não deu muito cara. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã tem mais vídeo de outras comprinhas. Beijo. E até lá.